Salve, salve meus queridos! Galera, hoje eu vou falar um pouquinho desse menino aqui, Full Controller da Servitec, tá? Muita gente confunde com Fulltech e nada a ver, cada um no seu quadrado. Galera, aqui é o seguinte, o que é essa peça aqui? Esse aqui é o Servitec Full Controller, que foi desenvolvido para motos de baixa cilindrada, tá? Ele é um produto brasileiro, desenvolvido na Servitec mesmo, no Brasil, sem dúvida nenhuma. Os caras que desenvolveram isso aqui são fudidaço, os caras são muito inteligentes, porque não é fácil você desenvolver hoje qualquer tipo de sistema elétrico que for, dizendo em termos de CDI, em termos de CDI avançado, CDI original, e muito menos num módulo de avanço igual esse aqui. Ele trabalha em conjunto com essa peça aqui, né? Que é um módulo, que trabalha com outro módulo que é o original. Galera, eu vou explicar aqui um pouquinho hoje sobre isso aqui, um pouco mais a fundo. Então, quem entende, já vai estar sabendo dos termos que eu vou utilizar. O Full Controller, ele é um Pigback, né? Ou seja, ele é um módulo que trabalha junto com o original, tá? Essa linguagem Pigback, ou Pickback, é uma linguagem que se diz montar nas costas. O que é montar nas costas? É um equipamento que vai trabalhar junto com o outro, em cima de outro, certo? Aproveitando os sinais do módulo original, né? Aqui, por esse aparelho, e trabalhando junto com o módulo original, você vai conseguir captar os sinais que gera na ECU original, para os injetores de combustível. Aqui vai estar avaliando esses sinais, né? E vai estar gerando novos sinais para os injetores, né? Que vai permitir você alterar a quantidade de combustível, né? Você também pode interceptar os sinais das bobinas de ignição, né? E ainda alguns sinais de alguns sensores. As principais características hoje, do Servitec Full Controller, você consegue alterar o sinal do bico, né? Aumentando ou diminuindo a quantidade de combustível que ele vai injetar, né? Você também consegue trabalhar em cima das bobinas, galera. Atrasando ou adiantando o ponto, tá? Por quê? Nem sempre adiantando ou nem sempre atrasando, você vai ter resultado. Então, você consegue ter um parâmetro até intermediário com esse equipamento, tá? Você consegue também alterar o corte de giro, né? Que é o limitador de rotação. Você pode aumentar ou diminuir em relação ao original, né? Tem esse painel próprio, ou seja, a gente não vai precisar de um notebook para configurar ele, certo? Que vai diminuir a mão de obra, vai facilitar. Onde você estiver, você pode acessar e fazer alguma alteração desde que tenha conhecimento, né? Outra coisa, galera. Ele tem a entrada da leitura da posição do acelerador, que é do sensor TPS, né? Então, através do TPS, que é ali onde, conforme acelera, vai fazendo a leitura do sensor. Então, você consegue trabalhar todas as outras coisas aliadas a esse sensor. Aqui tem a entrada para a bobina de pulso, né? Faz a leitura da bobina de pulso. Tem a leitura do sensor MAP, né? Você consegue alterar também os sinais de função da rotação e a posição do acelerador, que é no sensor MAP. As configurações dependentes, ela tem duas. Você pode deixar dois mapas pré-programados, né? E escolher, vamos pôr, um para o dia a dia, um para tirar uns rachas, uns pegas, ou para viajar, né? Então, assim, galera, é bem interessante mesmo, tá? Outra coisa que esse aparelho tem, ele tem o estado invisível. O que é o estado invisível, galera? Para quem não sabe, ele pega os sinais da central original e repassa para o novo módulo, né? Ou seja, a moto vai trabalhar como se tivesse sem nenhuma alteração, né? Então, as tabelas aqui que vai estar preparada, avançada ou padrão, elas vão passar em neutras, né? Toda a configuração que você fizer, se tiver no modo invisível, a moto vai funcionar como se fosse original, certo? Outra coisa aqui, né? Você pode usar uma tabela padrão, que é uma configuração muito simples e rápida de funcionamento, Ou você pode usar uma tabela avançada, que aí tem que ter um conhecimento maior, né? Porque as configurações são de mais precisão. E muita gente, igual foi o caso aqui dessa moto, ela já veio instalado, só que veio com o plug de jumping, né? Que estava isolando o módulo. Quando eu liguei o módulo aqui na central da moto, tudo que tinha de dados aqui nesse full controller, Estava tudo avançado, tudo adiantado, tudo acrescido, né? Na tabela. Então, assim, galera, nem tudo que você aumenta, você está tendo ganhos, né? Então, sempre é bom ter um conhecimento bem legal, para poder fazer um acerto legal. Essa moto aqui, ela é flex, né? Então, nas motos flex, o Servitec Full Controller, ele tem uma configuração um pouco diferente, né? Até por causa que ele não faz a leitura da sonda, ele só simula a leitura da sonda, certo? E outra coisa, galera, é a visualização em tempo real, que ele traz para nós, De todos os dados e parâmetros da moto, sensores, mistura, bem legal. E outra coisa, dá para você pôr senha, galera. Então, assim, se alguém quiser mexer e tiver senha, não vai conseguir. Então, é isso, galera, eu deixo aqui, né, esse vídeo, hoje eu vou encerrar por aqui. Eu pude falar aqui um pouco, para resumir sobre esse aparelho. Vou tentar trazer mais algum vídeo para vocês dele em funcionamento. Mas, basicamente, é isso. Vale a pena fazer o investimento, tá? Mesmo que o kit for pequeno, né? Você pode aliar aí esse sistema com a injeção original, né? Ou você pode aliar ele com o bico preparado, igual eu disse no vídeo anterior, né? Então, fica aí, é uma opção e uma ótima dica aí para quem está querendo preparar a sua moto injetada com baixo custo, né, comparado aí a uma full tech. Beleza, galera? Agradeço a atenção de todos, fiquem todos com Deus e até a próxima. E deixa aquele like para fortalecer nós aí, para contribuir. Valeu, galera, um abraço. Tchau.